Música A crise foi grande, que afetou muito minha família. Porque minha família depende de pesca. A gente tirava marisco. Uma vez perdida ia, enquanto estava o tempo do óleo. Mas só para comer, porque para vender ninguém queria nada. A situação ficou precária mesmo. A prefeitura ajudou em duas feiras básicas. Deu uma, passou um tempo, aí veio dar outra, uma feira pequenininha. E quem ajudava, porque a gente, na época, antes do óleo, a gente guardava uma coisinha, porque não sabia o que ia acontecer. A gente podia estar duviando ter guardado. Aí, a gente foi comer o que estava guardado. Porque pescaria, eu vendo peixe, levava meu peixe para o cabo. Você levava 10 quilos, vendia 2, 3 quilos. Aquele povo mesmo que não tinha medo, né? O povo dizia que o peixe não era besta, comer óleo. Aí, vendia 2, 3 quilos e o resto trazia para casa. Pronto. A prefeitura, com essa epidemia, não está ajudando em nada. Agora, só o governo. Estão com o auxílio do governo somente. E da prefeitura, não tem, não. O auxílio tem a gente, tem, a gente compra comida, né? Graças a Deus, e paga a conta. Aí, não dá para a gente fazer Rio de Janeiro, mas você ir direitinho, organizando direitinho, dá para viver. Eu comecei novinha ainda, no marisco, porque minha mãe ia e me levava, a gente não ia para vender, né? Só para comer. Aí, fui crescendo, aí me casei. Tive 3 filhos e me separei. Meus filhos, quem cuidou, fui eu e através da pesca. E ia todo dia, tem a semana que eu levava eles, que não tinha quem ficasse, eu tinha que levar. E criei os 3 com o dinheiro de marisco. E graças a Deus, até hoje estou aqui. O que eu tenho agora, bato no peito, que foi dinheiro de marisco, foi luta. Que você viu a lanchinha que eu cheguei, ali foi minha. Eu comprei com dinheiro de marisco, juntando. E graças a Deus, até hoje, estou aposentada. Faz um ano que eu me aposentei, através da pesca. E isso é minha vida. Tchau.